Diz-me, se ainda pensas em mim Diz-me, se me vais deixar assim Diz-me, se era isso na verdade Que afinal era amizade Acabou, não voltes atrás Já passou, e eu não fui capaz de apagar Tudo o que aconteceu, sabes que o melhor era eu Então vai, não olhes para trás Já que em tão pouco tempo Mostrares do que és capaz Então vai, por ti não vou chorar Por ti não vou chorar Nunca mais Não, não Diz-me, se ainda pensas em mim Diz-me, se me vais deixar assim Diz-me, que era só uma amizade Que era só isso na verdade Já não sou Mais aquele rapaz Que beijou E que era incapaz De assumir uma relação Sem ouvir o coração Então vai Então vai Não olhes para trás Já que em tão pouco tempo Mostrares do que és capaz Então vai Nunca mais Por ti não vou chorar Por ti não vou chorar Nunca mais Nunca mais Uma lágrima por ti não vou deitar Nunca mais Nunca mais